Quero eles Voos são vários A maior parte deles longos É por isso que o móvel tá desligado E às vezes não responde Tô numa zona onde a net não é muito boa Longe de casa Cheio de saudades de Lisboa Conheço uma dama toda boa Só que ela não falava português Ainda bem que eu vivi em Londres Deu para improvisar um coxa no inglês Falamos de tudo um pouco Ela disse que não percebia os sons Mas achava que os negas eram loucos Nossa música é para poucos Como estava frio Um gajo ficou com preguiça Desculpa, esqueci-me de dizer Que estava na Suíça Roma, Suíça Que me massajava para atenuar as dores Mas dia seguinte eu tive que basar nos Açores Conhecei-me as amores Mas nos Açores também estava frio Clima cinzento e o hotel vazio Surgiram garinas e eu raramente rio Quando as mole é demais Eu desconfio Por isso é que quando ligaste deu interrompido Não ativei o homem Eu estava ocupado e distraído Envolvido com essas bitches Porque eu precisava Essa estrada cansa Eu já vi pibola morrer à minha frente Incluindo idosos e crianças Família eu nem vi quando ligaste Eu estava no aeroporto E nem vi as mensagens que mandaste Porque eu estava no aeroporto Depois entrei no Face e no WhatsApp Só pra ver o WhatsApp Bande mensagens do pipa ao lado do meu plantar Mas eu estava no aeroporto Família eu nem vi quando ligaste Quero ver E nem vi as mensagens que mandaste